E aí 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 vai ter o fire e não vai ter o kill agora sim poxa já vei ah vai estar fora do galpão fora galpão nos trilhos do trem quem é que está fora ai mas estão todos fora do do galpão quem está fora estão nos trilhos do trem o aluno está o teco também está está me tomando barra pera homem eu caí de cima do barracão o 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